Luz e filha, sai da hora e vem ver Olhos, corpo, caminhando vai chover Mare, clima e doce, toda a criação Traz bandas de lá, dor e galeão Chegará pra cá, já vão, vão, vão Futura, clima e doce, toda a criação Vamos cantar, fechando o cor Mãe, prodeça, vim, a mão Pai, pulo, iê, uá Poo, ai, roxo Pu, ai, roxo Dessa maora, cardã Te, vim, š Verein Pegapani kum, palai Vai, pum, pum, vai, man Vai, lo, pum, no, stor Vai, pulo, iê, uá Vai de boa voz Futuratura Quero cantador Vamos cantar Beijando Lua nova Sul sarana Vai passar Certa Branca A caça dela Levou Uma Lua 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 fina Lua 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 Obrigado.